Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos em Luiz Alves, Goiás, à beira do Araguaia. Aquele outro lado é o Mato Grosso. Estamos aqui com nosso amigo Praça. Ele mora aqui há muitos anos e ele vai contar a história agora do boto que ele viu nesse ano. Ele presenciou com você, Praça. Vou narrar a história que é verdadeira. Se não for verdade, eu quero que Deus, que é o Todo-Poderoso, me castigue. Tira minha vida, se eu estou mentindo. Nós marcamos uma queimada de fogos para entrar em 2023. Estávamos na praia do outro lado lá. Fizemos, compramos fogos para cinco minutos de queima de fogos. Aí compareceu várias pessoas. Aí ficamos bebendo. Quando deu a zero hora, aconteceu a queima de fogos. Aí depois foram todo mundo. Uns estavam dormindo nas barracas dentro do rancho do irmãozinho. E tinha gente também no barco do Simval que estava parado. Aí ficou só eu, a Deja, que é a esposa dele, do irmãozinho. E aí? Aí ficaram só nós três. Aí eu pedi uma dose de Campari para a Deja. A Deja foi buscar a dose de Campari. Ficou eu e tem uma mulher aqui que a gente chama ela de... Cuida Brasil. Não, é... Fala Brasil, não. Fala Brasil. Fala Brasil, não. É... É a Brasil. A gente chama ela de Brasil. É a Brasil. Aí nós ficamos conversando. Aí apareceu do nada. Cara mais ou menos de 1,90m. Forte, bonito. Com a camiseta jogada no ombro. Me afeiçoado. De bermuda. Tinha os pés. Eu fiz questão de olhar. Eu e a Brasil. Falei, Brasil, é parente seu? Ela, não. Procurei ele se ele era da praia. Ele falou que não. Só tudo de passagem. Aí começamos a conversar. E falava tudo, né? Tudo. Batemos, batemos quase... Ele é moreno, branco. Moreno. Todo queimado de sol. Todo queimadão. Aí... Eu procurei a Brasil. Se era parente dela. Aí ela falou que não. E eu procurei ele de novo. Da onde você veio? Ela falou, vim das águas. As águas me trouxeram. Aí a Deja chegou com a dose de Campari. Pra mim. Aí a Deja me entregou. Aí eu conversando com ele. A Brasil vende. E a Deja não viu ele. A Deja não viu. Deja o cara aqui. Deja. Traz uma dose de Campari pra ele também. Mas que cara é esse? Vai estar aqui, ó. E ele falou. Eu não falo com ela. Eu vim aqui só pra conversar com você. E a mulher que... Do lixo. Que... Ah, que era? Que é a Brasil. Aí eu peguei e falei. Deja, vai buscar a dose de Campari. Agora mesmo você vai vê-la. Porque... A noite tá escura. Daqui a pouquinho você vai vê-la. Vai vê-la. Aí ela foi buscar. Aí ele saiu andando. Tinha uma plantação de milho. Que eles tinham feito do lado do rancho. Ele entrou na plantação. E falou pra mim. Só vou pegar uma espiga de milho. Porque a churrasca ainda tá acesa. E eu vou assar a espiga de milho. Que eu tô com vontade de comer. Aí... Quando ele entrou eu... Corria atrás dele. Eu falei assim. Ele vai... Vai atacar a Deja por lá. E no meio do mato assim, ó. Ele sumiu. Ficou só o rastro dele na praia. Depois a Deja viu o rastro. Mas a Brasil viu junto comigo. E eu também vi. Eu sei. E ele conversou comigo. E nunca mais vira esse cara? Nunca mais. Ninguém sabe. Desapareceu. Entrou pra dentro da plantação assim. Sumiu. Aí eu deduzo que é o boto. Que virou e... E ele foi lá conversar com nós. Caramba. Porque não tinha... Não chegou o canoa. Não tinha ninguém. O rim tava cheio. Do nada o cara não vinha com o rim mesmo? Do nada. Do nada. E no nada? Nadando o cara não vence o rim mesmo? Não vence não. Vence não. E ele chegou sequinho. Eu fiz questão de olhar. Com a camiseta jogada assim no ombro. Que estranho. Uma camiseta vermelha. E uma bermuda verde. Verde... Oliva. Que estranho. Estranhíssimo. Estranho. Muito estranho. Aí... Deixa eu terminar a história. Aí eu voltei. Quando eu voltei, a Brasil tava desmaiada. A Brasil tava desmaiada. Eu peguei ela. Procura ela pra você ver. Carreguei ela pra dentro do barco. Nas mãos. Fui lá na cama. A cama que eu ia dormir dentro do barco. Eu coloquei ela. Encobri. E ela disse que se sentiu frio a noite todinha. Acordou. E ficou dando delírio. A noite toda. E eu fiquei acordado a noite todinha. Porque eu pensei que... Eu tinha que vigiar. Porque... Tinha mais gente. Inclusive tava até esse menino que passou da canoa aqui. Só que ele já tinha deitado dentro da barraca. O Valdisson. Ele tava mais a namorada dele. E tava dentro da barraca. Faz um relato aí, né? Do praça. Verdadeiro. Ele tem muitas histórias pra contar, né? O praça é muito vivido no meio do mundo. Um abraço a todos. Continuem com a gente. E aí E aí E aí